Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Rafa Bastenayla trazendo pra vocês mais um vídeo de futebol E primeiro gostaria de agradecer o carinho e o apoio de vocês Nessa semana eu não consegui trazer vídeos, pois eu estava na casa da minha irmã Então assim, por isso que eu não fiz lives e nem consegui trazer vídeos Lembrando que eu faço lives na roxinha, vai estar o link na descrição pra quem quiser ver Todo dia a partir das 8h30, estamos lá na roxinha jogando jogos de futebol virtual Seja o FIFA, seja o eFootball, estamos lá, beleza galera? É verdade, quer dizer, às vezes não E aqui no canal, vídeos e análises, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nova competição da Konami Competição eFootball Championship Open Primeiro, deixar aí essa promoção do kick-off Termina em 13 dias e 10 horas O eFootball Championship Open, o maior torneio oficial de eSports da série eFootball Está em andamento Para comemorar o início do torneio, estamos realizando a promoção de início do eFootball Open Garanta diversos prêmios com os bônus de login e objetivos da promoção Então está aí galera, fazendo os logins você vai ganhar os treinos de experiência Você vai ganhar pontos eFootball para trocar por jogadores Então assim, 1500 já ajuda bastante caso você esteja juntando 5 mil Para pegar um jogador legend da loja eFootball Experiência você upar os jogadores e 30 mil GP, beleza? Mas vamos falar aqui do que interessa, que é o novo evento Está aí ó, eventos Começou o eFootball Championship Open Primeiro qualifier online, 2500 futebol points Aí vai ter os qualifiers, round 2, 1000 e por aí vai Vamos lá entrar no evento Round 1 Round 1 do eFootball Championship Open O maior torneio oficial da série de esportes da série eFootball está em andamento Então vamos ver os detalhes aqui do evento Tipo de time, time ideal O time que você joga né Aí ó Round 1 do Championship Open Começou Além dos prêmios oferecidos, a round 1 terá o objetivo da promoção Que renderá prêmios maiores e melhores do que os eventos de desafio normais Concluindo o desafio 5 Para ganhar prêmios e garantir uma vaga na round 2 Que será realizada na semana seguinte Garanta o título por seu time ideal exclusivo Beleza? O objetivo, aí está aqui os desafios Marque um gol Beleza Desafio 2 3 pontos Beleza 6 pontos E todos são em 5 partidas 9 pontos E 12 pontos E se você quer um pouquinho mais difícil Você vai precisar de 4 vitórias em 5 jogos Correto? É E aqui o prêmio desafio 1 500 é futebol points Desafio 2 500 é futebol points Todos são 500 é futebol points Somando tudo Você ganha Mil É Você ganha Deixa eu ver aqui Você ganha Mil 1.500 2.000 2.500 é futebol points Certo galera? E depois na semana seguinte vai ter o Qualifier 2 Segundo Qualifier Como vocês viram ali ó Primeiro Segundo Terceiro E quarto Aí vai ser o round 1 Aí vai ter várias etapas Beleza galera? Assim Na minha visão É Tem os termos de uso né Que a galera não lê Mas também a Konami não vai aplicar Não vai aplicar Punições né Então assim Isso aqui pra mim Desculpa a gente ler aqui Mas Você sabe aqui ó Aqui ó Você pode Aí ó Mais um erro Ao participar da categoria no console Você deverá possuir um Playstation Então quem é do Xbox No caso como eu Mesmo que consiga Não vai poder Estar aqui Eu posso falar Jogando as finais né Ah não Sério? Ficou complicado né Aí tá aqui Explicando né Que Das autorizações Pra que vai ser no Japão ó Categoria Vai ser o local da World Finals Provisoriamente A ser realizado no Japão Aí o A Konami vai bancar Taxa de viagem A acomodação A pessoa tem providencial visto né Visto Aí tem as informações aqui Se acompanhar de um menor legal Caso tenha menos oito anos Então é Tem as normas de conduta né Cara E aqui não fala nada sobre Aqui ó Termos de uso a este jogo Vamos lá Compartilhar a conta de jogo Com o terceiro Ou permitir que qualquer Terceiro utilize sua conta de jogo Causar intencionalmente Ou por negligência Qualquer encerramento Antecipado de uma partida do jogo Tentar obter em proveito próprio Para qualquer terceiro Vantagem justa Com relação ao uso do jogo Participação no evento Conduzir quaisquer outras atividades Que poderão de alguma forma Restringir e inibir O interferir do funcionamento do evento Então a galerinha dos Duzentos gols Trezentos gols Vai ser punida É o que a Konami diz Esperamos que sim Porque é uma coisa injusta É Você quer A gente falando agora do lado Pensando no cara que é pro player O cara vai lá Joga Se esforça Ter uma rotina Aí o cara muitas vezes pode ficar De fora de uma competição Porque Uma cambada de Zé Ruela Combinou o resultado lá E Tipamente fez os gols lá E passou Então assim Espero que a Konami Ela Pelo amor de Deus É impressionante O grau de maldade Que vocês tem Mas isso não vai ficar assim não Chega Já estou cansado Puna de verdade Quem faz isso Ela Tem a postura De uma empresa Séria Porque se ela quer dar um exemplo No seu Torneio de esportes Aí é o melhor Local Para ela começar a mostrar E punir E punir Então assim Está aí As informações Em termos de uso Concordo Óbvio que eu não vou chegar na final Então está aqui Marca um gol Três gols E tal Então assim Está aqui Plano de jogo Você vai montar o seu time ideal E vai jogar Beleza galera Então no geral é isso Acho que é um torneio Interessante Para sair da mesmice Né Também Vou trouxer a Liga BBVA do México Uhul Legal hein Konami Podia trazer contra usuários Né Mas se fosse só contra O computador Mas de qualquer forma É É uma coisa nova É uma coisa diferente Pro Que ele está acostumado Né Que ele está acostumado Com o básico Então assim Espero que seja um torneio legal Interessante Que revele novas caras Do Do competitivo É Valem disso Vai ter o O eFutebol Championship Pro Que é dos ProPlay Dos clubes da Europa Infelizmente Novamente A Konami negligencia O futebol brasileiro Não é novidade Né Que os clubes Tem Os clubes brasileiros Tem parceria com a Konami Mas são negligenciados Víde por exemplo O Vasco O Atlético Paranaense O Flamengo O Corinthians O Santos Também Os clubes são parceiros E que a Konami Simplesmente negligencia Né Mas é para outro vídeo Beleza galera Então está aí A competição vai começar Espero que seja Uma competição interessante E vamos ver O que a Konami Vai aprontar Nos próximos qualifiers Ver o que vai ter de novidade Beleza galera Então agradeço Nessa volta aí Se puder deixar o like Inscreva-se no canal Compartilhe Para mais pessoas Ative o sininho Que ajuda demais E caso queira Acompanhar nossas livezinhas Como eu já falei Livezinhas na roxinha Link está aí embaixo Na descrição dos comentários Beleza galera Aquele abraço E o que você acha Dessa competição Eu acho que é uma boa Vamos ver Aquele abraço Até a próxima Fui